Viu o canto? Caramba, vou poder levar a moto aqui pra segurar a moto lá Pô, pode levar a moto aqui, viu? Sai o canto, tá? Pode levar a moto aqui Obrigada Ah, depois solta, né? Hã? Que? Ah, não Ah, não Vou lá sangrar com ela Doida Hã? Hã? Olha a onda Olha a Amaral fechou Tô alagada de novo Aquele carro ali, ó Puta merda Todas aquelas lojas ali, ó Com água dentro É a Vila Santa Cecília Ó Ponte Vila Sicília Tudo parado Virou o mar Vila Vamos lá. Vamos lá.